O contribuinte tem o prazo máximo até a próxima sexta-feira, dia 14 de fevereiro, para quitar as suas dívidas com a Prefeitura recebendo alguns descontos. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o secretário municipal da Fazenda, Márcio Hermes. Secretário, em relação a esse desconto, é um desconto total ou é em relação a juros e multas? O desconto oferecido ao contribuinte é o correspondente aos juros e multas 100% desse montante. E o tributo deve ser pago à vista. Em relação ao número de pessoas, como que foi a movimentação durante esse período para o atendimento ao cidadão? Nesta fase de prorrogação, a procura tem sido bem menor que a primeira etapa. Acredito que tenhamos aí em torno de 50% do que ocorreu na primeira fase. E vai existir uma nova prorrogação ou não? Não, não haverá. Estigue o prazo agora na sexta-feira, dia 14, e não haverá nova prorrogação. Secretário, por que é importante que o cidadão esteja em dia com o município? É, ele precisa, se ele precisar de uma CND do município, ele não vai conseguir ir estando com dívida inscrita na dívida ativa. Então, é muito importante que ele aproveite essa oportunidade da anistia, porque ele poderá regularizar toda a sua situação e ficar em ordem com o poder público. É importante lembrar que essa dívida, ela não vai prescrever, ela vai continuar, não é isso? Ah, sim, ela não prescreve. Principalmente se ela estiver na dívida ativa, já inscrita, e ela vai continuar sempre trazendo dificuldade para o uso dele em qualquer relacionamento que ele venha a fazer, e precisa dessa certidão negativa de débito. E nesse caso, quando a prefeitura recebe o dinheiro, esse imposto aí, ele é aplicado onde? Ele não tem uma determinação específica, ele pode ser utilizado naquilo que o melhor município estiver precisando no momento. Só para lembrar, então, é importante que o prazo até sexta-feira, para receber esse benefício, né? Até sexta-feira, improrrogável. Agora não temos mais prorrogação. Ok, secretário, muito obrigado pelas informações. Euclides Oliva, para o Jornal Osredade.